fala galerinha do canal tudo bem com vocês está tudo ótimo uma boa noite a todos beleza espero que vocês gostem desse vídeo vou dar uma dica pra vocês galera do que eu tive que fazer aqui ó quem viu os vídeos passados aí os vídeos esses dias anteriores que eu postei aí eu achei minha galinha de angola com as angolinhas certo me pegou de surpresa eu não tinha lugar para pôr elas assim foi assim uma coisa bem bem repentina assim não tinha lugar para pôr aí que eu fiz eu coloquei na minha chocadeira né provisoriamente tirei as ela estava aqui eu estava nessas grades aqui a grade ela estava em cima eu coloquei um bebedourozinho bebedourozinho aqui ó ele derreteu encostou na resistência e derreteu né é que eu fiz aí eu peguei um outro bebedouro que tem ali tirei as grades de cima tirei aonde coloca o recipiente coloca água ali a improvisei um comedorzinho fiz um uma espécie de de chãozinho presa aí com pó de serra né liguei a chocadeira elas estão aqui ó aqui aguardando eu coloquei no vidro que elas estão muito espertinha eu coloquei no vidro um pouquinho alto que elas estão pulando elas são ligeira para caramba aí eu falei eu vou arrumar tudo aqui eu vou por elas aqui dentro a temperatura chocadeira vai se mantém 37 35 agora porque eu tô com ela aberta né mas ela vai chegar em 37 e meio né é uma maneira que eu arrumei galera de colocar elas para elas não para mim não perder elas assim ela se manter sempre aquecida até o final de semana eu consegui fazer um lugarzinho eu resolvi fazer um vídeozinho dando uma dica se de repente você tiver que nem eu assim super corrido o dia a dia correria entendeu e se tiver uma chocadeira lá de repente não deu tempo fazer uma uma ganholinha de fazer um viveiro com lâmpada tudo ó eu tenho lâmpada ali ó tem um rabicho aqui tem tudo para fazer só que eu tô sem tempo trabalho o dia inteiro entendeu aí eu não tenho tempo para fazer a noite e daí eu improvisei isso aqui e resolvi fazer isso aqui galera então vou soltar elas aqui agora para vocês verem como dá certo aí eu já tinha feito com a gradezinha e deu certo agora resolvi tirar as grades para fazer um espaço maior porque aqui ó ela arrebentou não sei se vocês conseguem ver aqui ó arrebentou a extensão a extensão não e sem negócio aí esqueci o nome daí eu coloquei aqui ó falei vou tirar elas agora e vou por essa aqui para vocês verem elas vão se assustar um pouquinho galera mas é normal normal olha que coisa mais linda olha que graça vai lá vai que é tua nova casa pelo menos por enquanto né olha aqui galera então quem viu o vídeo lá galera viu que tinha sete né a branquinha morreu galera a branquinha não resistiu só resistiu esse aqui daí sobrou seis mas graças a deus que já sobrou seis ó deixa eu pôr aqui caraca tem um gelãozinho corte ó para você se aquecer lá vai aí galera mas pensa uma coisinha mais gracinha olha fofinhas galera e elas agora parece que não estão tá mariscas tem mais duas aqui ó vou tirar essas duas e vou fechar aqui tem uma aqui que é essa aqui que eu peguei agora é essa que ele girou essa que ele girou ó ó sai correndo deixa eu pegar outro aqui a gente tem que improvisar galera porque não tem a gente não tem muito tempo durante o dia né a gente tem que trabalhar fora né daí aqui galera ó que vai ficar por enquanto elas aqui ó né aqui ó a raçãozinha vou dar uma ração para elas ó já gostaram lá estão ciscando já gostaram aqui galera é muito importante isso aqui ó vitagold muito importante galera eu graças a deus depois que eu aprendi que vitagold praticamente salva a vida dos animaizinhos eu não deixo de dar eu sempre dou assim tipo dou um vidrinho desse aqui acaba daí eu dou tipo dois três dias água daí pelo menos uma vez por semana eu dou vitagold tá então hoje já é o segundo dia que eu tô dando vitagold os outros dias eu tava dando água né e olha que coisa mais linda galera a branquinha só morreu porque alguma galinha na hora que ela escapou do ninho pegou ela e picou em cima do olho dela em cima do olho e na perninha dela ela ficou machucadinha daí ela não resistiu né mas os outros são todos aqui todas boazinhas já já elas vão vir tomar água vão tomar vitagold então é isso galera é mais um videozinho simplesinho é uma dica na verdade né pra vocês que de repente tiver meio apuradão aí não tem tempo de fazer um viveiro usa só a chocadeira como viveiro aí ó é coisinha pra uma semana só é rapidinho depois faz o viveirinho elas ficam bem beleza então galerinha por hoje é isso aí quem gostou dá um joinha se inscreve no canal galera e eu tô agradecendo a todos que são inscritos e os que não são inscritos também pra assistir os meus vídeos se você tiver alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa se quiser deixar um comentário ali também eu agradeço a gente vai respondendo na medida do possível ó lá uma virou de barriguinha pra cima ai meu Deus coisa mais linda deixa eu desvirar ela pronto 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 beleza galera então é isso um abraço a todos muito obrigado e tchau obrigado valeu galera tchau